Olá, hoje vamos ver a atualização do addon da Kira Remake. Eu vou gastar isso como addon do Sans Remake, essa é a atualização da Kira que é única, ó. Oxi, isso aqui é a Kira? Por acaso. A velocidade, mano, como ela fica de Kira. Mano, ó. Isso aqui é a Kira ou a Kira da Deep Web? Que isso, mano, essa Kira é fofinha. Vai tomar um knockback, mano. Sansinho, é sua hora. Oxi! Ok, ela tem poder gigante. Ela tem poder. Oxi! Ela também joga a faca. Ela joga, joga a faca. Mano, olha essa treta de Sans. Scare a Remake. Mano, eu quero muito que o próximo Remake seja do Shenzu, mano. O Shenzu, o Remake da Fisch vai ser muito top. Pode ganhar, eu não sei se ele vai ficar matando. Mas o Sanyas, o Shenzu, mano. Undyne, o Flowey. Ah, o Sanyas usando seu spam de blaster. Ah, meu Deus, o Sanyas ali, ó. O Sanyas ali, ó. Sanyas ali, ó. Ah, mano, você distancia. Se a gente fazer um push, eles vão se encarar, né? Espero que sim. Oxi! Kara, não seja burra! Vá pra o Sanyas ali, ó. O Sanyas tá muito perto. Na verdade, é só um diótico. Ah, velho. Oh, 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 oh. Sanyas a mimir. Ah, mano. Sanyas, Sanyas. Faça seu trabalho. Não seja preguiçoso de merda. Pou, pou, pou. Preguiçoso, ó. Seu preguiçoso. Seu falha, eu não sou... Quer saber? Eu ouço uma... Mano. Três Sanyas. Dane-se. Oh, meu Deus. Ah, meu Deus. Agora é explode blaster. The real spamming. Nossa, velho. Ah, mano, eu tô lag. Não tinha uns dois. Pronto. Só um tá bom. Só um já dá o Sanyas em perfe... Oxe! Ela não regreta. Eu lembro, mas, mano... O Sanyas aqui... Pedam pra criadora o link, tá? Não pedam pra mim, que nem uns loucos. Sejam... Não seja, tipo... Um mendigo. A Kara não dá pra... Verdade pro coitado, velho. O Sanyas viu ela. Ok, falou.